Isso aí, né? Uma menina se foi e se o governo fosse o Bolsonaro, se essa página fosse um canal de direita, ele teria sido desativado. Aquele lá teria mandado busca e apreensão, teria mandado a PF de madrugada ainda para humilhar, né? De madrugada, quatro horas da manhã, arrombar a casa do cara, fazer busca e apreensão, levar computador, celular e tal e tudo mais. Por quê? Porque eles querem acabar com esse tipo de gente, como eles falam, né? Que somos nós. Eles querem acabar com esse tipo de pensamento que nós temos. Eles querem mudar o nosso pensamento. A poça ou calar, né? Querem deixar a população que não concorda com eles, calada, sem questionar, sem duvidar. A gente não pode duvidar. A gente tem que concordar com eles, mesmo dentro da mente da gente, a gente não concordando. Eles querem que a gente fale aquilo que eles querem que seja verdade, que a gente concordamos, infelizmente. E vão lutar, vão fazer o possível para que isso aconteça. Porque eu acredito que o mundo será assim daqui para frente, né? A tecnologia, a evolução afetou muito eles. Isso aí não é legal. Eles tinham muita liberdade. Agora eles estão vendo que se eles não mexerem os pauzinhos para dominar a massa, não vão, em pouco tempo, né? Vão acabar perdendo seus cargos, seus poderes. E é por isso que eu acredito que eles não vão parar enquanto não conseguir os seus objetivos. Infelizmente, alguns países vão demorar mais, outros menos. Mas eu acho que no final, toda a massa vai ser controlada por essas pessoas. Deixe aí o seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Acione também o sino das notificações. Quero desejar a todos já um feliz ano novo, né? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Que a gente possa ter um ano melhor do que esse que passou. Fiquem todos com Deus. E até o ano que vem, se Deus quiser.